Fala galera, aqui é o Back trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje galera, deixa eu dar start aqui que eu esqueci de dar start Hoje vai ser o seguinte Eu vou ter que votar em todo mundo que reportar Eu não posso votar em quem eu acho que é impostor Eu tenho que votar em quem reportar o corpo Mas eu sou o impostor Não acredito cara Ok, essa partida era uma partida que eu não imaginei que eu ia cair de impostor E alguém já caiu ali Mas tudo bem, vamos lá Então obviamente, ó, vamos ver aqui O azul claro é inocente Ele será meu primeiro alvo Então galera, eu não posso reportar o corpo Não posso fazer aquela estratégia de tipo Ah, vou reportar o corpo, falar que eu não sei onde está ninguém, não sei o que Porque se não, eu vou ter que votar em mim mesmo, entendeu Se eu reportar, mesmo que seja sem querer, se eu esqueci alguma coisa assim Eu tenho que votar em mim mesmo, tá Então independente de quem for, eu tenho que votar em quem reportou Inclusive o outro impostor Então complicou a situação aqui Vamos ver se tem alguém por aqui, ó Vamos apagar a luz pra ver se aparece alguém aqui Não, não tem ninguém Vou passar pra cá Ó, tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó E aí? Ah, vai ser o primeiro, vai ser o primeiro Já foi o primeiro, falei que ia ser o primeiro Falei, falei Contrar o corpo Ai, vou ter que reportar quem? O rosa Reportar não, vou ter que apertar o... Vou ter que votar no rosa Onde e quem? Espero que ninguém tenha me visto Até porque as luzes estavam apagadas, né E vamos ver aqui, ó O rosa Eu não... ó, corpo na descontaminação Beleza Eu não vou falar absolutamente nada, entendeu A galera não sabe que eu tô fazendo aqui um desafio Nada Vou pegar e votar no cara Só isso, entendeu Se alguém perguntar, eu vou falar Não sei Não sei Suspeito do Eric Por que de mim? Por que de mim? Eu estava lá e não tinha ninguém Ó O preto ali falando, hein O preto dizendo Que não tinha Ninguém Sem não, rosa Porque você não foi na luz Na luz Eric, tá vendo a sua cama atrás de você? Tá vendo a parede? Ih, não vou ficar... Ih, rapaz Vai querer me assustar, mano Vai querer me assustar E olha só O preto aqui, ó Falou que suspeita do rosa também Mas quase ninguém votou Dois votaram no rosa Que foi eu e o preto E mais dois que votaram no skip E a galera tem que votar Senão a gente acaba expulsando alguém sem querer Bom, vou fingir que eu tô fazendo um teste Obviamente, né Vamos ficar de boa aqui O vermelho tá parado O verde tá aqui comigo Que é o outro impostor Olha, impostor Não aperta esse botão Não, não aperta o botão de reportar, não Vamos ficar de boa aí Porque se não Né, mas tudo bem Olha o cara aqui, ó Hum, o preto ali O roxo aqui Vamos ver se eu consigo Encontrar alguém aqui pra Pra matar Olha só Chega aí, rosa Ah É oxigênio, né Bom, eu vou fazer o oxigênio aqui Vamos fazer o oxigênio aqui Só pra galera Não ficar suspeitando também de mim, né Ó Terminei aqui De boa O ro... O... Acho que foi O rosa que viu eu descendo ali Vou ver se eu Se eu pego esse rosa aí, hein Esse rosa aí Porque Já quis votar em mim Não sei o que Então, ó Vai ser o primeiro, hein Ah, eu queria ter matado esse cara Só que eu não consegui Ainda bem que eu não matei Porque o roxo tava chegando, mano O roxo chegando ali Ia complicar a situação, hein O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou Sabotar a luz de novo E matar aqui, ó Agora corre Agora corre Passa bem no cantinho aqui No cantinho Aqui, ó Vou só ficar aqui, ó Se alguém aparecer Encontraram o corpo Do rosa Eu não matei o rosa, né Eu matei o vermelho Matei o vermelho Rapaz, onde e quem? Mataram mais dois já A gente precisa votar em alguém No corredor da descontaminação Aqui, ó Quem que... Quem que reportou? Foi o preto Vou ter que votar nele Eu vou ter que votar nele, mano Eric, você tá gravando? Tô sim Pessoal, se o impostor matar mais um A gente perde Bom O meu desafio é votar Em quem reportou Eu não tenho que ficar acusando ele Então, de qualquer forma Eu já vou votar nele aqui E aí a galera Entendeu? Suspeito do Eric Por quê? Eu tava É... Na cafeteria Eu tava na cafeteria Vou falar aqui, ó Você viu Que o cara mentiu Aquela hora E me acusou Não sou eu Que que... Ó Alguém Alguém tava junto com alguém? Não teve o jogo todo O problema é A gente tem que descobrir rápido Se não Ninguém votou O preto votou em mim Eu votei no preto Empatou a votação Agora é só matar e acabou A galera... Ó E o que que vai acontecer? A gente não vai deixar apertar em um botão São 25 segundos Ai, mas já... Mas já sabotou, cara Tem que ter esperado Tem que ter esperado Tá acabando o tempo Aqui de... Ah, preto Você não vai ficar esperando o botão, não Você não vai ficar esperando o botão Vou ficar aqui, ó Putz, complicou a situação, hein Ele vai apertar Não, mas... Não se a gente matar mais rápido Vai, 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 vai Quase, hein Suspeitaram certo, hein Suspeitaram certo Ninguém suspeitou nada do verde Nada Só suspeitou de mim Mas a galera também gosta de suspeitar de mim Mas não foi dessa vez Começando mais uma aqui agora Ok Agora eu sou inocente Agora eu sou inocente Agora vai ser como eu queria que fosse a partida mesmo Porque eu vou ser inocente e vou ter que ficar votando em quem reportar Espero o quê? Não morrer cedo, né Olha o rosa Olha o rosa Sai de perto, rosa Sai de perto, sai de perto Se você... Que daí se fosse ele ele já poderia me matar rapidamente Vou jogar com a galera aqui, ó Eu que não quero morrer cedo Melhor demorar pra fazer a task do que ficar andando separado e pronto pra morrer, entendeu? Então vou jogar junto com a galera aqui que eu não tô nem aí, mano Vermelho e inocente Já temos a primeira certeza aqui Mas pra mim não interessa Se ele apertar... Se ele reportar, vou ter que votar nele Vermelho e amarelos Então são dois Dois que a gente já sabe que não precisa acusar, né? Vamos ver aqui se vai ter mais algum Ok, três Três Vermelho, amarelo e rosa Vermelho, amarelo e rosa Eu vou acabar esquecendo, gente Eu vou acabar esquecendo com certeza Vermelho, amarelo e rosa Vai ter mais alguém? Não, mais ninguém Onde eu tenho minhas tasks aqui, ó Eu tenho aqui em cima Aproveitar que o rosa tá subindo Vou fazer aqui junto com ele Que daí eu fico seguro aqui, entendeu? Eu só não quero ficar reportando o corpo Olha, reportar no corpo Vou ter que votar em quem? No preto Vou ter que votar na Ana aqui, ó Preto Vou mandar um onde quem? Como o cara que não sabe nada Até porque não sabe mesmo Corpo no reator Nossa, tá lá insoladão então Ok Corpo no reator Acabando aqui o tempo Eu já vou ter que votar no preto Não vai ter como Não vi ninguém O bom é que, tipo assim Eu votando nela Não quer dizer que eu tô votando à toa Eric não é Eric não é Obrigado Obrigado 3 Era pra sair um coraçãozinho Mas não deu Porque ele não saiu da Mad Bay Isso é verdade Eric, gosto muito de você Obrigado, Zigardo Também gosto muito de você, Zigardo Vamos lá Roxo? Roxo fez scan? Roxo fez scan? Ai, não, não, não Calma Nossa, quase vou ter skip, galera Quase vou ter skip Agora esse cara aqui, ó Às vezes eu gosto tanto Tanto que eu até mato por paixão Eeeh, papo de impostor, hein Papo de impostor isso aí, hein Tô de olho Tô de olho E detalhe Já esqueci quem que fez Vermelho, amarelo Vermelho, amarelo Rapaz, esqueci, mano Esqueci quem que fez o negócio lá O preto que fez Não lembro mais Rosa? Vermelho, amarelo e rosa? Acho que foi vermelho, amarelo e rosa Que eu falei, né? Ah, não, pera aí Eu quero jogar junto com a galera Joga junto aí Ó, o verde Separado Deixa eu entrar, deixa eu entrar Entrei Ok, o vermelho tá aqui Ele é inocente O preto eu já não tenho certeza Já não lembro mais se é ou não Mas ok, a gente não precisa que A gente não precisa, né Eu vou ter que ficar votando aqui em repórter Então Se eu acusar, vai dar no mesmo Eu acuso um e voto no outro Vai dar no mesmo Ok, tem bastante gente aqui Agora as minhas missões é tudo lá pro lado da cafeteria Será que eu já vou pra lá? Eu vou pra lá O problema é que se eu me separar A galera pode suspeitar de mim Que isso? Como que esse cara me matou? Ele tava na tubulação e eu não vi? Não tinha ninguém Não tinha ninguém Não, tem alguma coisa errada, mano Gente, eu vou ver na gravação depois Porque eu não consegui enxergar E eu fui o segundo a morrer, mano O segundo a morrer, cara Olha todo mundo aqui, ó Lamentando Lamentando Entrou no duto Cara, o cara deve ter saído Matou e entrou Porque eu realmente Não vi o cara, mano E olha só Tem dois impostores ainda, né? Eles tem que matar mais dois Vou preto Se não for eu, é o amarelo Peraí, como assim? Ah, peraí Quem que tá acusando aqui? Ok, eu acho que tão acusando o preto Tão acusando o preto Será que é o preto mesmo? Peraí que foi o verde que me matou O Samuel aqui, ó Foram no preto Será que é? Será que eu tinha votado certo aquela hora mesmo? E eu não sabia? Agora que a gente vai ficar sabendo, hein? Vamos ficar sabendo agora Não era Agora complicou a situação Porque foram dois inocentes E aí, vamos acertar? Ai, ai, ai O rosa Se eu tivesse vivo Eu ia estar votando o rosa agora Porque ele reportou Mas tô morto, né? Infelizmente É o verde claro, sim Quem me matou? Verde claro Ah, vou nele Certeza que é ele Cadê? Amarelo Mas o amarelo Gente, mas o amarelo fez Fez o O O scan A galera não viu? Lógico que Quem que vai votar no amarelo? Quem é impostor Agora o outro inocente Não deve ter visto, não Porque acho que todo mundo tá votando nele Ó, o verde Falando que certeza que é ele Por quê? Porque ele sabe que não é, né? Mandando embora um inocente Eles ganham Falou, amarelo Jogou muito no impostor Ah, lá O cara dando uma migué, mano Ele sabe que não é E duas pessoas não votaram Essa galera não tá votando Ó Cinco pessoas Três votos E certeza que o rosa Eu acho que o rosa É o impostor Não era o impostor Vamos ver quem era o outro Era o azul Era o azul Não acredito, cara Nenhum momento Na verdade, nenhum momento Eu suspeitei dos dois, né? Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback nos comentários Eu acho que eu fiz aqui O desafio certinho Acho que não vai ser Em nenhum momento Votei em todos Que reportaram Ainda bem que eu não reportei Porque se eu tivesse reportado Eu ia ter que votar em mim Aí eu não sei o que a galera Ia pensar, não Mas muito obrigado Quem participou Eu sempre lembrando, galera O primeiro link da descrição É o link do Discord, ok? Ou é o segundo link É um dos dois Eu não me lembro Então lá no Discord E no Twitter Fico chamando a galera Pra participar comigo Aqui no Among Us, beleza? Então se vocês quiserem participar Tanto no Discord Quanto no Twitter É mais no Discord Do que no Twitter Eu fico chamando a galera Pra participar Só ficar de olho lá Eu marco a galera Quando é no Discord Enfim, só ficarem espertos lá Que vocês conseguem participar Então é isso, galera Vejo vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço, Eric Falou Um abraço, um abraço, um abraço